Nossa, olha só! Que beleza de pão, gente! Querem aprender a fazer um pão caseiro de batata? Hoje, a nossa receita vai ser um pão caseiro feito com batata. Se você está gostando dos nossos vídeos, já de imediato, deixa lá aquele like. Segue aqui no nosso canal. Hoje, o nosso pão vai ser pão caseiro feito com batata. Olha só que belezura, gente! Que beleza esse pão! Bora lá para mais uma receita? Bom, pessoal, para a nossa receita de hoje, nós vamos utilizar três batatas médias, tá? Eu vou picar ela... Eu vou picar ela para facilitar o cozimento, ó. Quatro pedacinhos, só para facilitar o cozimento da batata, ok? Detalhe, pessoal! Esse pão caseiro de batata, eu vou contar o meu segredinho agora para vocês, ó. Vou estar utilizando meia cenoura, ó. Para quê que eu vou estar utilizando essa meia cenoura? Muitos falam para mim, Ricardo, mas por que está tão amarelinho? Aí eu brinco com os meus amigos, dizendo que é feito com ovo caipira. Mas não é. O detalhe desse aqui é a cenoura, viu, pessoal? Cenoura, para ela deixar a cor da nossa massa do pão, ela amarelinha. Vou estar utilizando uma colher rasa de sal, ó. De sopa de sal, tá? E vou cobrir ela com água. Cobriu com água, ó. Assim que pegar a pressão, cozinhar em dez minutinhos de pressão, a gente já está cozidinha, tá? Assim que cozer, a gente continua a nossa receita. Bom, pessoal, depois de cozido a batata e a cenoura, vamos batê-las no liquidificador. Ó, não se esquecendo que a cenoura é opcional, tá? Eu coloquei para me deixar a minha massa mais amarelinha, ok, ó. Eu vou estar acrescentando três ovos, ó, na receita. São três ovos, ok? Mais ou menos 200 ml de óleo. Estou colocando também 600 ml de leite, tá? Uma colher rasa de sopa de sal. Vamos bater. Pessoal, também vou utilizar duas xícaras de açúcar refinado. A medida que eu estou utilizando, a xícara é de 240 ml, ok? Vamos lá. Olha só como é que ela fica, a borbulha também, ó. Tá vendo? A massa é assim mesmo. O liquidificador, você tem que tomar cuidado. Se for um liquidificador fraco, é perigoso até queimar o motor, tá? Toma cuidado, seu. É batendo aos poucos. Eu vou acrescentar aqui agora, ó, 60 gramas de fermento fresco. Esse aqui, pessoal, eu peguei na padaria, mandei pesar 60 gramas. Eu prefiro pegar esses a granel, tá? Aí vai de sua preferência. Se você quer desses de tabletinho, são quatro daqueles. Se você colocar aquele seco do envelopinho, são dois, tá? Eu prefiro usar esse fresco, que você pesa lá na hora, lá no padeiro, tá? Você acrescenta ele e dá uma misturada e já coloca na bacia, ok? Tudo bem? Lembrando, pessoal, que o copo do meu liquidificador, ele é dois litros, é por isso. Se você tem um copo de uns dois litros, ele consegue bater, tá? Bom, ó, a massa, olha como ficou, ó. É isso aqui, ó, que beleza, ó. Vai ficar amarelinha, ó. Muito bom. Se você não querer pôr a... Se você não querer pôr a cenoura, só usa só a batata, tá? A cenoura é uma coisa a mais que eu coloquei. Não precisa, gente. É que vai dar uma cloração melhor na minha massa, tá? E outra, ela é nutritiva também, né? A cenoura também tem muitas vitaminas, ok? Beleza. Vamos adicionar agora o trigo. Pessoal, aqui vai mais ou menos dois quilos de trigo, para mais ou para menos, tá? Vai depender muito do tamanho do ovo, da sua batata, entendeu? Então, varia de quantidade de trigo, mais ou menos dois quilos. A gente vai pondo aos poucos e depois eu vou mostrar qual é o ponto dela, tá? Vou adicionar um pouco, ó, um pouco do trigo, tá? Mais ou menos um quilo, ó, tá? Vamos mexer ainda, primeiramente, com... Eu sou meio assim, eu não gosto de mexer ele muito molinho, com a mão já direto, tá? Mas se você querer já pôr a mão na massa, é a critério de vocês, fica à vontade, tá? Eu vou mexer depois, eu vou misturar ele bem. Na hora que ele pegar, ficar firme, aí eu começo a amassar ele na mão, beleza? Ó como a massa tá ficando, ó que bonito, ó. Detalhe, pessoal, pão, tenta você comprar um trigo de boa qualidade, tá? Pra ela ficar uma massa suave, não ficar aquela massa pesada, escura, tá? Isso aí ajuda muito no preparo, tá? Um trigo de boa qualidade. Ó, aqui ainda tá indo um quilo de trigo, tá, pessoal? Tô pondo um quilo. Ah, pessoal, antes de que me esqueça, no começo lá, vocês viram que eu já tirei a batata cozida da panela de pressão e já coloquei ela no liquidificador pra bater, né? Só que tem um detalhe, é... Eu coloquei o leite gelado no copo pra esfriar a batata. Agora, é porque eu quero fazer o processo rápido. Bom, vamos pôr no nosso trigo aos poucos, né? Aqui é uma parte importante, você amassar bem a massa, misturar bem. Que é isso que vai deixar o seu pão. Amassando bem. É desse jeito que você vai deixar o seu pão fofinho, tá, gente? Olha que beleza que tá ficando, ó. Ó. Amassa mais um pouco de trigo. Vou sovar ela na bancada, ó. Mas ela tá grudando ainda, ó. Tá vendo? Vai mais trigo. Então, ó. Pessoal, aqui já foi dois quilos de trigo, tá? Pra vocês terem noção do processo que eu tô fazendo aqui, ó. Bem, ó. A massa já tá pesada aqui na bacia pra mexer. Eu já vou colocar ela na bancada, ok? Aí, ó. Você vem, já tira esse excesso, ó. Tá? Aproveitar ao máximo. Da massa, tá? E você esfregando e tirando, já ajuda também você limpava. Já ajuda você já acelerar no processo de limpeza da bacia. Se tirando o gruminho. Porque esse aqui é o trigo que tá, a massa que tá colada, ó. Beleza? Vamos juntar a nossa massa agora, ó. Vamos fazer ela chegar no ponto, tá? Detalhe, pessoal. Trigo, não tenha pressa de pôr. Vai pôr aos poucos. Vai sentindo a leveza da massa, a maciez, ó. É uma massa, ó. Ó como ela tá, ó. Macia, ó. Não tá aquela massa pesada. Por isso que eu falo, é importante a qualidade do trigo também, tá? É muito importante. Você vê um trigo que você tem costume de fazer pão, ok? Eu vou pôr mais um pouco de trigo, que ainda ela tá bem mole, tá? Já utilizei dois quilos de trigo nessa massa que eu tô fazendo aqui hoje. Ó, vou acrescentar mais um pouco. Vamos pôr nós um pouco. Pra ela chegar no ponto. E galera, não tem preguiça, não. Isso aqui é academia, ó. Solva bem, amassa bem. Que é isso aqui que vai dar a leveza no seu pão. Não tenha preguiça, tá? Se você aí que tá com problema, pede pro esposo ajudar. Academia, seu filho. Solva a massa. Porque é importante isso aí. Isso é um pão leve, né? Além de ser nutritivo, saboroso. Pão fofinho, né? Você não... Você vai ver que o resultado é muito bom. E detalhe, esse pão, gente. Ele não descansa, tá? Assim que a gente dar o ponto, ele já vai direto. Eu já vou enrolar ele já. Eu não vou esperar ele crescer nada, não. Amassa, descansar a massa, não. Assim que eu der o ponto aqui, a gente já vai enrolar o pão. É só amar um pouquinho aqui que já tá quase pronto, ó. Esse pão aqui, gente, eu já fiz muito quando meus meninos eram pequenos. E come um pão, molecada, gosta, né? Aí na época de dificuldade, a gente não tem condição de tá comprando pão todo dia na padaria. Que é puxado, a gente sabe, pai de família, né? Então, eu aprendi a fazer esse pão. Foi uma prima minha que deu essa receita. Desse pão aqui. E outra, ele dá cinco a seis pão. Grande. E já é o suficiente pra semana. Você pode tá guardando ele depois de assado na geladeira. Ele conserta por sete dias. E você pode tá esquentando a hora que você for comer ele. Parece que foi feito na hora. Muito bom. Então, pra mim não ter esse gasto com comprar pãozinho todo dia na padaria. Aí em casa eu fazia uma receita dessa e já dava pra semana na minha casa. Olha a massa como é que tá, ó. Ela tá colando ainda na mão, você tá vendo? Ela vai ainda mais um pouco de farinha. Quando parar de colar na mão, de grudar, é o ponto, tá? Então, né? Vai pôr aos poucos, ó. Esse é o segredo, tá, gente? Pra massa ficar boa. Você não põe trigo à vontade, não. Porque às vezes você perde o ponto. Aí a maciez da sua massa você perde, tá? Eu vou dar uma aceleradinha no vídeo pra não ficar extenso demais. Ó, massa não tá grudando mais, ó. Ó, o ponto da massa é esse, ó. Não tá colando mais na mão, ó. Massa macia, ó. Ó, que beleza de massa. Agora, nós vamos enrolar ela, tá? Ó. Ela tá precisando mais um pinguinho de nada de trigo. Bem pouquinho. Mas esse tá quase no ponto. Vou pôr mais um pouquinho, ó, gente. Pra mim chegar, ó. No ponto. Tá faltando ainda um pouquinho de nada de trigo, ó. Aí é... Os primeiros vocês vão ver, às vezes, pode sair um pouquinho mais mole, um pouquinho mais duro aí. Vocês vão ver, mas, assim, é bom deixar um pouquinho mais pra mole. Porque na hora que você for enrolar, você acerta o ponto. Ó, agora sim, ó. Esse é o ponto do meu... Da minha massa. Tá, ó. Não tá colando mais, ó. Excelente. Eu vou dividir a massa, tá? Vou dividir a massa em cinco pedaços, ó. Se você não querer cortar, rasga aí a massa na mão mesmo, não tem problema. Mas é... É o jeito que eu gosto de fazer, né? O jeito que eu faço, então. Ó. Vai deixar separadinha mais ou menos igual. Ó. O meu vai dar cinco pães, ó, gente. Cinco pães, ó. E é pão... Pãozão, né? Pãozinho não, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês como eu enrolo esse pão, tá, pessoal? Bom, pessoal. Agora, né, vai estar utilizando um bolo de... De abrir massa de macarrão. Se tiver em casa. É... Eu tô usando esse normalzinho, viu? Ó, eu tirei o cabo dele pra ficar mais fácil pra mim, tá? Se você não tiver o bolo de abrir massa, Pode estar utilizando um litro. Um litro de bebida. Porque você consegue também. É muito simples, ó. A gente vai enfarinhar aqui, ok? Pegar uma das massas, ó. O processo é simples, tá? Dei uma esticadinha na mão, ó. Carraba, fácil, ó. Ó, passei um pouco de farinha no meu bolo, ó. Ok? E só... Apalpando. Pra quem nunca enrolou pão, ó. Apoiei a mão aqui que ia dar uma solta, ó. Tô esticando a massa, tá, gente? Ó. Vou pro outro lado agora. Vamos esticando aos poucos. Ó. Vai com calma, viu, pessoal. Eu já tenho uma certa experiência. Então, é... É fácil de fazer. Pra quem nunca fez, às vezes tem uma certa dificuldade, mas... Vai devagarzinho, vai no seu... No ritmo que você consegue fazer, tá? Sem pressa, ó. Tira a massa. A massa tá soltinha, ó. Olha que beleza, ó. Olha só. Que linda tá a nossa massa, ó. Solta aqui pra ela dar mais uma esticada, ó. 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 Ó, a perna vai já tá bom, ó. Certo? Ó, vou pegar na pontinha da massa aqui, ó. Ó. Vou enrolar ela, ó. Devagar, ó. Vai levando, ó. Volta um pouquinho, aperta, vai, ó. Volta um pouquinho apertando, vai pra frente, ó. É assim o processo, ó. Simples, simples assim, ó. Você pega, ó. Ó. Ó, vou trazer a massa um pouquinho pra frente, pra vocês verem eu terminar de enrolar, ó. A massa, ó. Ó. Terminando de enrolar a massa, ó. Beleza, ó. Você viu que a massa não deixei descansando, ó. Assim que eu já preparei ela, já enrolei o pão. Ó. Tá aí, ó. Olha como ficou bonito, ó. A massa tá amarelinha, depois de assada. Que beleza que vai ficar. Eu tô utilizando, ó. Uma forma já untada com óleo, tá, ó. Vou pôr ela aqui, ó. Já pra essa massa descansar o pão, ó. Tá vendo esse pão, como é que vai ficar na forma, o tamanho dele? Gente, isso aqui vai triplicar de tamanho. Não utiliza o processo de bolinha pôr na água, não. Que não funciona, tá? Depois sobe a bolinha e já tá pronto. Não, a massa do pão funciona, você é o crescimento dela. Ele vai crescer, ele vai triplicar desse tamanho aqui, ó. Vai ficar uma coisa enorme. Pra depois você levar ao forno, tá? Então esse é o processo. Vou deixar reservando ela aqui e amassar os demais. Bom, vamos fazer mais uma, né. Vamos enrolar todos, tá? Vou mostrar mais uma vez, ó, o processo. Ó, estou utilizando o trigo, gente, ó, porque a massa não grudar mesmo, ó, mas a massa tá macia, ó. Ó como tá a minha massa, ó. Ó o ponto dela, tá excelente, ó. Ela não tá uma massa pesada, tá, ó. Tá, ó. Ó como tá, ó. Não tá pesada a minha massa, ó. Tá leve, ó. Tá? Vamos esticar ela, gente. Pra quem tem cilindro também em casa, né, tem costume de cilindrar pão, melhor ainda, porque a massa fica mais macia ainda do pão assado. Mas, eu não tenho. E, pra quem também não tem, vamos no rolinho. Um rolinho, um litro, tá? Não tem que se virar com o que tem em casa, tá, gente? Soltar um pouco aqui pra ela esticar mais, ó. Pode ver que a massa não tá seca, tá? Ela tá, a massa leve. Vou mostrar o bolinho. Ó, tirando o ar baixo, ó. Ó. Tá pronto pra enrolar, gente, ó. Olha que beleza. Tudo danado, ó. Ó. Vamos enrolar ela. Ó. Vagarzinho a pontinha, ó. Dobro, ó. Ó. E vai enrolando, ó. Leva a mão. Leva a mão, ó. Ó. Não tem segredo, ó. Você leva a sua mão, ó. Olha que beleza, ó. Olha que massa, ó. Aí ela pegou um pouquinho no fundo, mas não tem problema, não, ó. É que ela tá bem macia mesmo, essa massa. Eu não deixei ela dura, não. Pra ela ficar macia o pão, ó. Solta ela, ó. Ó. Soltou. Tá vendo? Ó, enrola. Olha só que beleza. É pra forma. É... Deixando pra vocês, assim, um aviso, porque depende das pessoas que moram em... Em regiões mais frias, se a minha massa não tá crescendo. Cresce, sim. É... Só tem um pouquinho de paciência, ok? Não queira é por passar assim, não. Que não vai ficar legal, ok? Deixa ela triplicar de tamanho. Pessoal, eu vou deixar o meu pão dentro já do forno. É um lugar mais... É... Aquecido. É... Vou deixar desligado o fogo. Só que por estar um dia frio, eu vou deixar ele aqui que vai virar uma estufa, ó. Vou pôr um paninho nele, tá? Pra ele... É... Fermentar e crescer, ó. Tá bom? Bom, pessoal, ó. Já tá quase no ponto de assar, ó. Eu vou passar a gema e já pôr no fogo, tá? Ó. É uma... A gema de um ovo, tá? Eu bati. Vou passar por cima pra ele dar aquele brilho depois de assado, ó. Ó. Vai ficar bonito, hein? Passa delicadeza, viu, pessoal? Ó, o sistema aqui é bruto, mas tem que ter carinho, tá? Vai ficar muito bom, ó. Senão ele murcha, se você quiser apertar. Perigoso, tá? Então, ó. Devagarzinho, tá? Olha que beleza, ó. Ele vai dar aquele brilho. Porque... É assim. Tem gente que, às vezes, não tem necessidade de passar. Mas é a... Mas é a boniteza, né? Do... Do pão. Tá bom? Então, uma geminha... De um ovo, ó. Passando pra gente levar ele ao forno, tá? O fogo do forno, a gente vai assar ele a 180 graus, tá? Sem pressa. Aproximadamente. E assim que ele ficar... Bom, assim que ele ficar marronzinho, uma textura boa, uma cor boa, uma marronzada, já tá bom, viu? Não vou falar por minutos, porque vai depender de cada... Cada forno de cada um, tá? Fogar 180 graus. Olha, gente, como ficou o nosso pão, ó. Ele tá quente ainda, ó. Olha, juntou os três. Estão unidos, ó. Unidos. Eu vou pegar esse que tá mais fácil pra me retirar da forma, ó. Tá? A gente cortar ele, ó. Olha. Vocês vão ver agora a maciez desse pão. Olha, pessoal. Nosso pão tá pronto, tá? Agora eu vou cortar pra vocês verem. Vou cortar no meio, tá? Que eu gosto de causar. Olha só, ó. Olha o nosso pão, ó. Que beleza de pão, ó, pessoal, ó. Gosta mais, ó. Olha só, ó. Olha. Olha a fumacinha, ó. Esse é o nosso pão caseiro, ó. Que beleza de pão, gente. Ó a maciez, ó. Como tá macio, ó. Ó. Nosso pão de batata. O segredinho meu, lembra que eu falei pra vocês da metade da cenoura? Olha só a cor que ficou essa massa. Amarelinha, ó. Olha. Vou tirar uma fatia, ó. A gente só encosta a faca, ó. Não acalca, não. Senão você abaixa ele, ó. E tão macio que ele tá, ó. Que pão, olha, gente. Facinho de fazer, ó. Olha. Com uma manteiga, uma margarina. Ó, gente. Não resisto. Eu vou experimentar, tá? Olha só que belezinha. Olha. Muito bom. Hum, que delícia. Bom mesmo.